Sexta-feira com o Pop Andrade, Chapadão tava na onda Sexta-feira na Vila Norma, Chapadão tava na onda Levei lá pra CDD, levei ela pro Cebi Levei lá pra CH, só no cu, só no cu, só no cu piranha Joga pra ser shake, joga pra ser shake Choreenta, moleque, tá comendo várias pp, tá, né? Levei ela lá pra base, só no cu, só no cu, só no cu piranha É putaria que elas querem, putaria É putaria que elas querem, putaria Toma aqui, toma, toma, toma Toma aqui, toma, toma, toma Salo cu piranha Salo cu piranha Sexta-feira com o Pop Andrade Sexta-feira com o Pop Andrade, Chapadão tava na onda Sexta-feira na Vila Norma, Chapadão tava na onda Levei lá pra CDD, levei ela pro Cebi Levei lá pra CH, só no cu, só no cu, só no cu piranha É putaria que elas querem, putaria É putaria que elas querem, putaria Toma aqui, toma, toma, toma Toma aqui, toma, toma, toma Toma aqui, toma, toma, toma Chá no culo pira Vai ouvindo aí, vai curtindo aí Se libera aí, esse é o JC Shake Isso, abamo na mostra